A onda de calor continua na região sul do Brasil e deve se estender até a próxima quarta-feira. A cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, registrou mais de 42 graus nesta quinta-feira, a maior temperatura no estado em quase 40 anos. A última vez em que houve uma temperatura maior que essa no estado foi em 1986 e em 1963, com 42,2 graus. Outras cidades e capitais da região sul e sudeste também tiveram as maiores temperaturas do verão de 2022, de acordo com a Climatempo. A onda de calor também se alastra pelo estado de Santa Catarina, principalmente no norte do estado. As cidades de Jaraguá do Sul e Joinville estão sendo as mais atingidas. Em Jaraguá do Sul, os termômetros marcavam 41 graus, com sensação térmica de 50 graus. Em Joinville, maior cidade de Santa Catarina, termômetros chamaram a atenção por registrar até 68 graus. Essa grande diferença de temperatura se dá pelas formas de como são feitas as medições. Enquanto as estações da Defesa Civil seguem regras e um padrão para medir a temperatura, os termômetros instalados na cidade estão perto de concreto, de construções e asfalto, como ruas e avenidas. E isso interfere na medição, contribuindo para o aumento da temperatura nesses locais. As temperaturas estão altas por causa de uma onda de ar quente que atinge todo o estado. E o calor não deve dar trégua nos próximos dias. Durante a noite, a temperatura também permanece elevada na casa dos 26 graus. E o calor não deve dar trégua nos próximos dias.